Bom, então na última parte que a gente tava jogando, a gente tava fazendo a missão aqui que é ter 3 filhos diários no exército, por enquanto ainda não tem, porque tem que pegar a experiência, e falta 2 levels aqui, tem que fazer de tudo pra não perder essas 3 unidades aqui, se perder vai ser uma bosta, e aqui acho que já dava pra atacar se me lembro bem também, e a gente machucou bastante eles pra evitar a luta. Dizer que é um vendido? Porra, o único patrocínio que eu tenho que é ganhar os conteúdos da Creative Assembly eu vou jogar fora, velho, jamais, é um mérito que eu não quero é pra tirar de mim, velho. Escudo pesado, maior ou mais grosso que a média, foi isso que ela disse, com esse escudo você pode derrubar seu oponente e esmagá-lo no chão. Destruímos aí os Thessalios, vamos descer aqui pra pegar a cidade e falar que é oita. Deixe-o pra mim! E vamos rumo a Esparta, né velho? Aqui tem muralha com 16... O que sabe o que são? Aqui tem amiguinhos? Ah, as amazonas não serão recebidas de braças abertas aqui? Bom saber, cara, porque eu vou tacar fogo na sua cidade, bom saber. Bom saber que você falou isso. Que eu vou tacar fogo na sua cidade agora. Só porque você falou isso. Embrace a sua dor! Kill the lot! Beleza. Destruí esse lugar! Destruí esse lugar! Espião. Põe esse daqui mesmo. Mensageiro do Trovão. Mensageiro abençoado pelo Trovejante e caminha sobre a terra. Para obter alcance nível de culto 2 com Zeus. É por obter, não é para obter. Reduzir o custo da ação da agente, mais 15 de alcance de movimento. Mas acontece, Ander. Acontece aí, velho. Esse cara já quer que você entre aqui sabendo jogar, velho. Foda isso. Por isso que eu quero jogar com amigos, que aí ninguém me quica sem motivo. Vanguarda gigantes... Beleza. Passar aqui rumo a Esparta, velho. Está achando que não vai levar os culachos aí? Cara, eu sou um pirata, né, velho. Faz parte, levar os culachos. Eu já falei para vocês, se a gente for jogar Sea of Thieves e aparecer o Megalodon e o Kraken, eu já dar control. O cara lá do outro lado do mundo, que ele não guia em mim. Do nada. Elisa, gatinha! Dança, gatinho! Dança! Cadê o exército da facção, mano? Do tourinho. Vamos descobrir agora que tá chegando a vez deles. A questão não é ser mega assustador, velho. A questão é... Mar. Vontade divina... Vou fazer um hecatombe aqui pra você. Parece pro Ares. Oh! Eu tô pensando em recrutar aqui outro carinha. Que eu posso pegar aqui. Que é bacana. Combatente aniquiladora. Aniquiladora. Será que ela usa o que de arma? Eu queria saber a arma que ela usa. Seria bom, né? Hmm... Não falo. Não sei quem pegar. Eu não quero pegar arqueira, definitivamente. Eu vou pegar esse aqui mesmo. Ah, ela também usa espada, velho. Descendente de Zeus. A força do pai alimenta cada golpe em combate. Recrutamento ocorreu durante o nível máximo de culto a Zeus. Mais 100% de defesa corpo a corpo. Mais 100% de corpo a corpo do herói. Mais 100% de velocidade de batalha do herói. Orgurdo das Amazonas. Ares pai e testemunho em meus atos. Tá, isso aqui é o negócio dela não poder receber reforço. Mandora pesada. Coraça e grevas grossas e pesadas para os verdadeiros guerreiros de Creta. Então aqui agora a gente... Acho que a gente pode renomear ela. Espero, né? Por que eu não tô deixando renomear nada, mano? Que porra é essa, velho? Qual que é a graça de jogar com as Amazonas? Eu não posso renomear nada, velho. Não, calma aí, bicho. Não é possível. Vem... Quero uma combatente aniquiladora, velho. Tem outra? Combatente campeã. Mestre dos arreios. Não é possível, cara. Gente, renomear as Amazonas é uma tarefa incrível e impossível, tá? Então... Desiste disso. O jogo não quer. Chefe de guerra, mentora, ruído da batalha. Vamos lá. Posso renomear? Esquece. Esquece. Não dá. Top do top. Tem mais pontos. Põe esse aqui de crescimento. Pode ficar de boa aí. Recruta aqui umas galera perfurante. Eu não sei onde está o exército deles. Mas acho que por enquanto você está safe de ficar aqui. Quantos povoados você tem, meu querido? Seis. Que esse é o exército deles. Bom... Aquela linha me indica que você não tá aqui. Porque a linha tá branca, então é povoado neutro. Então eu vou atacar aqui. Se bem que eu poderia até atacar do outro lado. Tem dois povoados, né? Deixa a batalha começar Abre e enslave seus homens Enslave eles e enslave seus homens Então você vem pra cá Vamos tentar achar esses exércitos inimigos Aqui Você tem amiguinho? Tem inimigos Aliado dos Narykus E dos Beosius Aí é um problema Embora só tenha um povoado Você Você não tem nenhum amigo Mas se a gente for atacar eles Então é melhor vira atacar a galera que tem mais Pessoinhas Se eu só declarar guerra agora Eles vão atacar esse exército meu aqui Então a gente vem pro cara que a gente já tá em guerra Aí depois a gente ataca as facções aqui que estão coladas Com dois exércitos Tá, só mais um level aqui e a gente consegue melhorar elas pras filhas diárias Só mais um Mano Mano é pronome Newton Que isso É mais essa dor quando você cai do barco? Já caí duas vezes? É, imagino Você é louco? É que eu me lembro É que eu me lembro quando eu vi as pessoas jogando Sea of Thieves O Kraken ele não tinha um corpo Ele é só os tentáculos Quando você cai do barco Você olha pra baixo e você não tem nada Você só vê a escuridão Mas devia ter um corpo ali Aí seria muito mais excitador Cabeça dele mostra agora? Aí fodeu Aí Estão por vocês Pareceu Kraken Eu já era o controle Desculpa falar Mas É a verdade Não assinei pra isso O cara vai colonizar as ruínas ali Fracassado Cadê o seu exército Meus caros Batedores a cavalo Cavalgue por todos os cantos Revele a emboscada do inimigo Vocês são os ouvidos e os olhos do seu exército Aumentou mais rápido A chance de sucesso de escapar de uma emboscada Beleza Temos a prece de Ares Para nos ajudar Neste momento Faz isso aqui Para diminuir a moral da galera aqui Se der certo Conseguiu Aí você Vai atacar aqui A Diana Que não é a Diana Já que não conseguiu renomear Nenhuma Amazona Sei lá por que E você Penteceleia Ataque aqui Aqui está a cidade deles O cara está mentindo para mim Como assim Devastar E vamos descendo rumo ao Esparta A gente tem que fazer todos os caminhos aqui Devastou o Esparta Campanha acabou Talvez a gente acabe hoje Não se acabe hoje Não sei não Você tem que se movimentar Minha filha Bem, eu estou bem Advanta agora Essa aqui ela usa o que? É um martelo? É um tipo um martelo Eu concordo A gente pega duas fundaíras A fundaíra é uma boss Põe essa aqui A fundaíra é útil Mas é muito situacional Eu vou guardar a madeira agora Porque Tem que fazer os cavalos de trói Aqui depois E é caro Agora nós vai acabar a campanha dos tróis Então, é o que eu estou falando Estou tentando arrumar um bug Que está dando do herói Para não ficar aquele vaco do herói Ou eu jogo com o bug mesmo Não tem problema Não está muito longe de acabar também não Porque não tem muito objetivo certo Do que fazer Eu vou deixar baixando Então o Sea of Thieves hoje Aí se vocês quiserem A gente pode jogar amanhã Fazer uma zoeira Ou a gente joga aquele Grounded lá É, não baixei ainda Porque não tinha polvo, né Para jogar E o outro lá Não deu sinal de vida Os caras estão insanos Atrás do meu ouro Ataca aqui Olá, Esparta Nós podemos levar eles Destrói esse lugar Eu vivo para a luta Quantos de porcentagem a gente tem aqui Trinta Será que dá para fazer uma emboscada Aqui no cidadão Se fizer aqui mesmo Teoricamente o último pixel Pega ali onde ele vai vir Será que tem quinze Deixa eu ver as facas que tem Aqui é com uma galera Mas a maior parte está tudo longe Ah, esse aqui não é tão longe Ah, esse daqui Esse aqui já está mega longe também Mas eu estou muito afim de fazer paz Esse aqui também está mega longe Não É, ninguém quer fazer paz Então paciência para vocês, meus amiguinhos Boa sorte Hum, posso pegar para você Gigantes e Orpias E Centauros O alimento vai descer para caramba Mas Você consegue atacar ali Aquela cidade ali De Esparta Para mim Inclusive vem até aqui Já que você não consegue receber reforço Que aí você Serve de bait Para o exército ali Tá, e aqui A gente pode Atacar Vou esperar um turno Para facilitar nossa vida Vamos esperar um turno Acabou agora Os primeiros, então Acabou? Exato Vamos esperar um turno aí Você vem fazer scout Para mim aqui Meu espião Vem para cá também Quero saber o que está acontecendo Em Esparta Quase lá Pegando o leve que eu preciso Espero que o próximo Missão épica Seja alguma coisa Que dê para fazer aqui perto Porque Esse jogo Eu acho me fudendo Essas missões épicas Olha o Odisseu aí Caraca O exército do Odisseu Tá Brabinho, hein Tá motivado Declarar guerra em mim Normal, bicho Todo mundo declara Tertado de paz Com pedidos absurdos Também Acontece direto A EAD tá foda A EAD tá foda Para todo mundo Tipo, não sei Parece que os professores Nunca estiveram tão longe Dos alunos Na minha opinião Do que a gente Realmente está passando Tá ligado É foda Ah, ele correu Triste Perdi nível de culto Com a Atena 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 Você vai Sofrer por isso Hum, aqui está a sua cidade Rapaz Agora eu sei Onde você está Bom, se ele não está Aqui perto A Penteceleia Ataca pra mim Esparta Estaremos em guerra Com o mundo inteiro Deve ter que ir Em guerra em Esparta Esse é o problema Calma lá Quem está em guerra Com você, Esparta? Troia A gente vai fazer Aqui uma famosa Vigarice Troia Então, quem sabe Que você está em guerra Com um carinha Aí, velho Então, você está em guerra Com Esparta Um oferecimento Deve ter que ir Em guerra com eles Se você quiser Em troca aí De Alimento Calma lá Que a gente vai conseguir Esse tratado aqui, bicho Quase lá 5.800 5.400 5.000 4.900 Beleza Olha que coisa, hein Olha que coisa Declarar a guerra Sem prisão Daí tem que ganhar Com 40 pessoas É, bicho Esta é a Vigarice Da diplomacia Faz o circo aí Por um tempo Bem que nem precisava Ter arito, mas enfim E aqui vamos perder Provavelmente o gigante Nessa resolução automática Pode pegar esse aqui Volta pra cá É, pega mais uma infantilha de choque Duas fundareiras Aqui vamos fazer o cerco da Anfisa Vamos lá brincar um pouquinho com a Diana Que não é a Diana Mesmo que eu tenha evitado Entra em guerra ali na diplomacia Daqui a pouco Eles vão falar Opa, você tem guerra com o meu aliado? Então agora estamos em guerra Eu não vou nem usar a arite Porque não precisa É, pedi pra tomar um projete na cara Filhas de área Dar uma segurada aqui Vocês que aqui Aqui Se bem que é bom usar o arite Pra poder levar Os minotauros Quer dizer Só tem um minotauro mais Vocês aqui Vocês tem que ser o mesmo grupo Aí Aí lá Quebra o portão pra mim Vem aqui vocês Vai andando aí minotauro Que até quebrar o portão Não tem tempo Galera de fundaeros Fica aqui na frente Sem modo guarda Não precisa perseguir ninguém Arpias Vem mais perto aí Vocês Podem chegar aqui perto Amazon Power Vamos lá Diana Que não é Diana Porque o jogo não me deixa É nomear Levante escudo aí Galera Só não se mata na escada Por favor Sai Beleza Vai e vai Fica aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Seja Toma! Vocês... Vem pra cá. O seu herói está sob ataca. O herói sagrado! O herói está coçando. Já está aí o nosso Triceratops e Ariad batendo. Nosso Minotauro pronto para dar uma chifrada no povo. B... Ramp! 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 Ação! 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 Quando as filhas de Ariad entrar, maluco. Vão ficar séria. Só vamos. Minotauro... O Procoptas ali é seu, velho. Dá um grito da galera aí. Toma! Podia ter duelo entre essas unidades míticas e os heróis também, né? Não só os heróis. Sai da frente, por favor, gente. Tá rolando um X1 aqui. Toma! Já correu uma machadada só. As filhas de Ariad estão se divertindo ali. O muro é quase nosso. É que já correu. Eu não precisei ir atrás, né? O que é isso? O que é isso? Minotaur! Minotaur! O que é isso? Eu lhe lhe! Eu estou... Deixando! Pisoteem esses arquivos patéticos! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu estou lhe! Ação! Para o lado, Sistela! Cavaleira! Esquilte! Que os cavaleira! Que os cavaleira! Estamos a capturar as portas! Acabou. Ok. Vou pegar aqui a glória de batalha. Vou vir para cá agora também, isso vai ajudar ele a atacar a Esparta. Embora vocês não recebam reforço, eu preciso das três juntas. O que tem para colocar de você aqui agora? Faz aqui caminho de Hermes, tira um pouco da armadura, mas ganha outras coisas. Pode melhorar essa aqui para aumentar a experiência que você ganha. Aqui também a gente pode atacar porque a gente não usa nada de cerco para ganhar. Então, vamos lá. Carruagem fica aqui, vocês aqui. Tem que fazer isso e ganhar experiência, mas estou com medo de matar vocês também. Então, vamos esperar um pouquinho. Tá, para intercelerar pode ficar aqui. Vocês aqui, vocês aqui, aqui, aqui. Pisa de bacon, é top. Oh merda, eu fiz merda. Penteceleia está indo chutar umas bundas. Penteceleia está indo chutar umas bundas. Não! Porque vai conseguir ganhar dinheiro antes de eu chegar. Porque vai ganhar dinheiro antes de eu chegar. Não! Seja! Tuas levas possuem uma carreira muito mais terms. satanagem é um lança para correr. E o que acontece com a minha linha? É o que acontece? Não! O que acontece com isso? Não tem até o tempo! Ei, não! Tira para não! Meu! Isso, joga por cima, mas vocês não vão acertar, isso, assim O TCL é, pega os arqueiros aí Esse fantasma aí é fugindo Tá, vamos subir mais de vocês aqui O general dele tá muito perto, agora eu sou obrigado a chamar ele na... na chincha Desafio você, meu cara Venha, enfrente-me Aqui ó, bate aqui ó Teve que Знаu os teclas Que eu sei, eu sou o que você fez Descente esses arqueiros aqui Descanso esses arqueiros aqui Destruindo! Descobre-se! Descobre-se! Eu nem medo de nada! Acontece! Descobre-se! 300 lanças aqui Opa! Caiu e ainda tomou duas lanças nas costas de brinde Que a outra está tendo Vamos dar frenesi para elas aí Para sair na matança geral Venha milícia! Descobre-se! Venha milícia! Venha milícia! Não tem experiência suficiente para virar filha de Ares Só essa aqui que não ainda Tem que brigar mais Tira eles Tira eles de todo mundo Tira eles de todo mundo Bônus para galera Estrela 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 Vai lá Estrela Estrela Muito bem! Alguém! Vamos então! Mãe Floresta! Mãe Floresta! Nós mudamos! Vamos lá! Spires! Sem erro! Vem, questione! Difícil! Vem, força! Onde está a luta? Vem! 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 Uma flanqueada maravilhosa aí E a matança agora se tivesse sangue estaria incrível, mas como não temos E o cavalinho ali atrás só Caralho, cuzão! A gente está aqui de boa, velho! E os caras estão se matando ali, velho! Você viu isso ali, Jorginho? Eu estou vendo ali, velho! Eu não estou entendendo nada, velho! Pô, mas elas pelo menos cuidam melhor da gente, né? É, então... Fica questionamento aí, velho! Vem pra cá vocês... Pegue essa galera aqui Caralho, que é longe desse estúdio aqui, hein? Caralho, que é longe desse estúdio aqui, hein? Eu sei que elas levam eles pra batalha, mas olha como eles são mais bonitinhos! E aí? Não tem gente viva aí? Tem... Não tem nada, velho! Ah, segura a emoção! Deixa as filhas de Ares encostar neles aí... E aí vocês vão pegar eles pela retaguarda... Ou pela frente... Depende de onde eles quiser virem! Agora sim! YOLO! Pela vegetação! Continua achando essa investida fraca demais, mas tudo bem! E aí? Tá lá! Devastimata! Cavalo! War Queen! Bem-vindo pra... Cá? Hummm... Põe isso aqui pra reduzir o custo das cavaleiras... Aqui vai me faltar o crescimento... Hummm... Aumentar a posição de baixas... Põe isso aqui pra melhorar as paradas aí das unidades... É 10 mil aqui pra tecnologia do cavalo, né? Exato! Então dá... Dá tranquilo! Esparta! 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 Onde estão os seus guerreiros? Vamos... Vamos... Faltou só melhorar as amazonas ali que eu esqueci, né? E aí já teria concluído a missão E provavelmente nesse turno eu teria Visto qual era o próximo objetivo Uniram-se contra nós Os curetes Quem são os curetes? Curetes são do outro lado do mundo Contagiado por Deméter O indivíduo que se identifica com seu trabalho Vive em regozijo Passou tempo em povoados rurais Menos 5% de manutenção de alimentos nas unidades Perfeito Só ignora os facsão aí bicho Não é importante A gente vai seguir nosso caminho aqui Eu tô vendo uma galera que pode ser melhorada aqui Vocês Vocês podem virar o que? Hipomachoy Uma cavalaria de lança e escudo Interessante Vou pegar duas só de vocês porque Dá pra ter tudo cavalaria Vocês podem virar caçadoras montadas Você Estriganores Vocês três filhas de Ares Vocês aqui Não quero que vocês virem cavalaria Porque eu já tenho cavalaria Porque eu já tenho cavalaria Se bem que eu não preciso muito de linha diferente Com as filhas de Ares Cavalaria acho que É melhor E eu já tenho as outras lances aqui também As mulheres maravilhas aqui Mulher de Ipanema As moças do parkour Eu não posso imaginar o que os Amazônicos desejam de ter feito Eu não posso imaginar o que os Amazônicos desejam de ter feito Comigo não Mas você deve ter um exército aí pelo menos Enfim Vamos andando aqui Vamos vendo qual é Pega aqui Mais duas de ataque perfurante Se bem que não Pega mais duas fundaéreas Aí você vem pra cá Fazer um viso pra mim O meu espião parece que mataram ele Pelo visto Hum Contar a gente 50% de linha de visão para o exército Por que não Aí Deu certo a missão aqui O preço da discórdia Línguas imprudentes Conduzem exércitos ao Hades Antes mesmo do arco Disparar a primeira flecha Você recebe a notícia de um ferreiro Que está semeando discórdia Entre suas irmãs O Tola afirma que a hoste dos argivos É grande demais Até mesmo para as tropas de Amazonas Tais rumores abalam exércitos Tal como uma investida devastadora Cabe a você aplicar uma punição exemplar Neste serviçal desleal Açoitá-lo A gente ganha moral Ou duelar com ele até a morte A gente ganha tal corpo a corpo Para todas as unidades Ô louco Eu não vou açoitá-lo Porque açoitá-lo Vai estar humilhando ele De uma forma Que pode parecer Que eu não aguentaria o tranco A gente vai duelar E humilhar esse cara Fazer ele comer lama no chão Vença três batalhas contra as tribos A seguir Akeos Ok, tranquilo Irmãzinha Como pode aconselhar a paz Quando aos meus olhos O fogo ainda devasta a sagrada Temísera A jovem Aínia Fala sobre os passos exuberantes E riquezas distantes Mas você só pensa Na sua querida rainha Antíopa Morrendo em seus braços E Temísera queimando ao seu redor Não haverá paz para as Amazonas Até que os navios dos inimigos Queimem nas mesmas águas Que os trouxeram para cá Assim falou Penteceleia Filha de Ares Ok Live até as seis Que é mais nada não vocês né Só meu sofrimento mesmo Pode botar esse aqui Reduzir um pouco mais a manutenção ali Daqui a pouco o cavalo de Troianoss Micenas confederou com uma das facções Que eu ia declarar a guerra Vou ter que declarar a Menon Pelo visto né Aí vai lá e ela morre no duelo Seria realmente uma tragédia Opa Ah tá Achei que ele ia me atacar Com dois exércitos aqui Pô já abri muito caminho Para a Troia invadir aqui Tanto que o Enéas Chegou ali em cima Se ele estivesse atacando aqui embaixo Também ia ser um maravilhoso Declarar a guerra Os cara E aí Troia Troia Pacto de uma agressão Troia Você não vai fazer isso comigo né Nó Beleza mano Beleza Troia Beleza você Eu não preciso de vocês Pisarei em todos igualmente Vou cometer uma loucura aqui Vou declarar a guerra no Odisseu No H-Menon Pagou F-C louco aqui Cara Contagiado por Demeter Que eu já li Por que esses heróis estão aqui Foda-se No meio do nada Eu não alcanço eles infelizmente Mas aí Eu vou declarar a guerra em você H-Menon Com certeza tem exército Que Você é uma facção forte Não tô nem aí Estamos em guerra Calma é que a gente já luta aqui Vou pegar a outra aqui primeiro Talvez eu esteja Agora Ninguém irá entrar no meu caminho Beleza Vem pra Vem pra cá Porque a gente vai ter que passar ali Na facção da H-Menon Pra ter mais Controle da situação Eu vou pegar mais Duas cavalarias Não Duas cavalarias não Porque muita batalha de cerca Pra atacar Vamos lutar essa aqui Agora Sobre a chuva Para ser mais Edd ainda Vamos atacar Dessa parte aqui Pro nossos gigantes Saírem atropelando Todo mundo E a gente tem também Bastante projétil Pra acertar eles Se precisar A infanteria de choque Vai primeiro Vocês vão depois Vocês aqui Arpias Ok Ok, ok, ok Fica aqui Vocês Projéteis Um match for animal Vamos ver se eles seguram as amazonas Se eu ganhesse que eu já conclui a missão época Tinha que ganhar três batalhas Tá aí, três batalhas Três do mesmo De mesma cultura Vamos aguardar As amazonas de projetos A gente dá uma maciada Neles pra gente E a gente invade eles com tudo Vocês são bons Mas a gente é brabo Vem um dono de projétil Aqui agora Tá tranquilo Tá tranquilo A gente tem muito dinheiro Pra mandar aí Pode mandar mais Esse tem uma carruagem Já está correndo Ela Galera de lança Joga aqui atrás Esse projeto também Se não vocês vão dar friendly fire na gente A gente tem Que faz você achar Que faz você pensar Que você poderia Flávio Desculpe de flutuando e o staff lutando! AXES! Taticamente habilidades! Poder do céu! Pegue minha CD! Capitão! Estranho! AXES! Agora a gente pega os centauros, vem aqui e dá a volta. Para que vocês não são centauros, peço perdão. Vocês centauros, vem aqui. O general deles correu. Vamos pegar aqui uma infantaria. Mandar ela ali. Persegue ele lá, ataca o terror. A arte da guerra. Bônus para todo mundo que está lutando aí. Vou dividir um pouco vocês aqui. Para vocês acertarem os projetos deles que estão lá atrás. Agora daqui a pouco eu vou alcançar eles. Por que vocês e tal estão aqui? Também não se vocês virem para o outro lado. AXES! 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 Que opa. AXES! AXES! Pessoal, porra! Vocês querem apanhá-los! Traga o seu cerco! Articulum! Precisa para a guerra! Eu estou indo! Mas a gente está arrumado! Nós estávamos mortos! Espíritos e habilidades! Espere! Vem aqui! Vem aqui! Por Ares, seus guerreiros estão rodando! Amazô está crescendo! Centaurs! Centaurs! Estrela forte! Estrela forte! Estrela forte! Espere para ver suas próprias luta! Centaurs! Destrua a luta! Uma das suas unidades não tem mais amunição! Estrela forte! Estrela forte! Estrela forte! Estrela forte! Estrela forte! Estrela forte! Centaurs! Estrela forte! Estrela forte! Estrela forte! Estregulamos o seu bruto! Estrela forte! Estrela forte! Está a luta! Estrela forte! Estrela forte! O exército é todo lixo, né? Acabei de recrutar esses exércitos aqui. Só a unidade de Xerun. Demolidor, eu preciso de ter braços e ombros fortes, além de não ter medo de espaços confinados e, é claro, nervos de aço. Conquistou vitórias em diversas batalhas de cerco. Destruidor, essa pessoa deixa um raço de cinzas e sangue por onde passa. Somente a morte germina no solo que ela pisa. Vem pra cá. 20% de gola de batalha por matar prisioneiros. Crescimento. Põe esse aqui que tira armadura e defesa corpo a corpo. Isso aqui pode mudar a linha de frente, tranquilo. É, eu tô no hard, velho. Tenho medo da isolação automática, mas... As brigas vão vir com a facção da Gamenon. Essa aqui não é desafio. Destrua esse lugar! Aí, facção destruída, perfeito. Não alcança aqui a volta ainda, mas... Já preparamos o terreno aí. Você vem pra cá, pra ver onde tem exército. Provavelmente Micenas, que é um lugar importante pra eles. Aqui não tem nada, vem pra cá. Aqui nada, hein? Seguimos. Depois aqui pra você ganhar mais reposição. Você vem pra cá. Tem uma cidade aqui. Malditos traidores troianos. Tá, passo o turno. Provavelmente no próximo aí... Da missão aí fica como concluída. Ia ser muito louco essas briguinhas no Warhammer. Os duelos? Com certeza. Olha, o cara veio me atacar aqui com... 5 unidades, né, velho? Então tá, vamo lá brigar com ele. Tá, vamo tentar acertar o máximo possível do exército deles... Antes que eles se juntem com... O outro exército que tá vindo. Que eles não subestimaram, amiguinhos. Não podemos deixar isso barato. O inimigo está recebendo reenforçamento. Camarões, avanços! Esses são meus inimigos! Aqui nós vamos! Vamos lá! Tira um pouquinho desses lanceiros de escudo aqui... Que são os mais chatos. Se vocês conseguissem ser alcançados por uma infantaria... Parabéns, velho! Não! 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 Escolta o inimigo! Se pegar o alcance, você pode tirar das caras aí, velho. Não corre pra floresta, que daí que tá vindo reforço. Por favor. Não! 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 É isso Aqui, insustedes. Show de mim os inimigos! Eu vou! Isso, eu posso! Estake-se em volta! Principalmente os caras de escudo aqui. Nossa, vocês conseguiram ser alcançados, velho! Pô, parabéns Centaurus! Olha! Parabéns, Moscaramuça! Puta que pariu, velho! Realmente o mestre das caramuças, vocês! A gente correu pro outro lado do mapa ali, velho! Os seus guerras foram arrependidos! Javalei em Tahan! Carrega-se! Pronto, seu flingue! Não, não! Seus guerras foram arrependidos! Esses guerras foram arrependidos! Esses guerras e habilidades! Marquando! Veja o arte ou o espírito! Um combate para qualquer homem! Marquando o corpo! Esses guerras e habilidades! Esses guerras foram arrependidos! Esses guerras foram arrependidos! Fazem pagas! Nós mudamos! Força! Marquando! Marquando! Às vezes, irmãs! Os seus guerras foram arrebentos! Pronto, voando! Ocurem! E o que? Estão preparados de longe! Os guerras foram arrependidos! Shellos! Cuidado! Os guerras foram arrependidos! Vá! Vá! Os seus guerreiros estão ralhando! Não tem mais! Vá! Nós vivemos! Nós lutamos! Não tem nada de volta! Não tem medo! O que é o seu grupo? Não tem mais amunições! Vá! Vá! Traga-me a morte! Os guerreiros! Vá! Não tem nada de volta! Vá! 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 Esquece o general deles também! que você tenha, acerta outra coisa, sai daí centauros, minha general desistiu de vez, aí F. Opa, aqui correu, pode perseguir, vocês aqui, nossa elevada nesses caras aqui, gigantes aí para cá e atira aqui também vocês, se virar as costas pode acertar aí, vocês irem aqui, terminar de matar as guerreiras de clava, acho que os gigantes conseguem terminar de pesquisar, só tem dois, não sei como é que os caras estão lutando ainda, aí correu de vez, todo mundo fazendo aquele lanceiro de escudo ali agora, por favor, pode continuar acertando aqui, centauros vem para cá, vou precisar de vocês aqui que daqui a pouco essa galera aqui vai correr, acabou o projeto aqui, vai lá segurar o general inimigo deles, se bem que já correu uma unidade lá, então deixa quieto, dá uma segurada aqui neles, agora lançando as costas, o cavaleiro também aqui nas costas deles, o cavaleiro também aqui nas costas deles, o cavaleiro também aqui nas costas deles, correu para cá vocês, aí correu, pode tirar da janela dele aí, velho, pode tirar na janela deles aí, velho, pode tirar na janela deles aí, velho, se eles conseguirem passar reto aqui seria uma maravilha, ignorando a janela deles, ignora a janela deles, Vamos virar aqui um pouco, tirar umas pedras dos caras aqui Eles só farão contra projétil, então quanto mais Saraivada a gente conseguir encaixar neles, melhor Agora separa aqui, opa, estão virando de costas, vamos tomar projétil Gente, a batalha não acabou, não existe não Como você segurou minhas unidades? Forçado desde a guerra Prontos, prontos, prontos Prontos, prontos, prontos Preparam sua prontos, prontos, prontos 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 Cuidado, você está perdendo a terra Eu estou ciente disso, meu caro conselheiro A culpa é dessa skill que ele tem, que segurou minha unidade Um jogo para qualquer homem Para nós agora Nós nos encontramos Nós nos encontramos Nós lutamos Nós lutamos Nós lutamos Prontos 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 Bom Acabou aqui Ok Prontos Ai não tenho muita que fazer Falta só uma unidade Foi quase Bem quase Tão bem, tão bem Só morreu uma galera, mas tão bem Talvez não, acho que eles vão ter o câncer pra atacar de novo Será que eles vão querer atacar de novo? Ah, vão, com certeza Eu não desistirei, sem luta, amigos Vamos lá de novo, velho Só tenho o projétil Beleza É bastante mata aqui Pra acertar o projétil Podia esperar tipo eles aqui no trás e jogar projétil de todo mundo É o melhor fazer O inimigo está recebendo reforçamentos Se eu tomar uma saraivada daqueles guerreiros de clavo ali eu perco meus centauros Vamos lá de novo Vou tentar colocar um escaramossador do outro lado aqui porque tem uma unidade deles que está de vida cheia ali, só vou conseguir machucar essa unidade com os escaramossadores. Caralho, ele não morreu! Beleza, agora a gente vai ali incomodar o outro carinha deles e vocês podem jogar tudo no general deles aí, porque o outro aí a gente consegue matar com o nosso general. Ele está com pouca vida também. Sai mosquito. Vai lá, acerta eles aí, mas vocês conseguirem. Colocar um virado para cada lado que aí ele vai ficar confuso. Vamos lá, por favor, lutem! Estão com os escaramossadores! 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 Só 20 de vida? 13? 7? Tá quase, tá quase Boa, muito bom Prepara agora que tá vindo outro general ali E a gente tem que cuidar também dessa unidade inteira ali Já perdeu um pouquinho de vida dos nossos centauros Então... Vou mandar vocês pra ajudar os centauros ali Aproveitar que eles estão distraindo os... distraindo os... Aproveitar! Abertura! Aceitado, se você puder levar eles pro outro lado, acho que é melhor Abertura! 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 O general dele sumiu do mato, acho que ele fugiu Agora sim, lança nas costas... eles estão fugidos, parceiro Abertura! Uma das suas unidades não tem mais amunições Dinah raiz Quem pockets luigi um pouco tapa présentia Boa manição dos centauros Abertura! Precisa céuationona! Entre barata! Tit头etra! Abertura! É exigida nem só que você confia interests! Abertura! Está no detalhe, no detalhe. Está correndo, quase. Agora tem pedra pela frente e lança em três ângulos diferentes. Perfeito para vocês correrem. Correram. Correram e acho que acabou. Oh yeah! Você nas costas machuca, velho. Então, se o João for me zoar aí, 5 unidades, eles ganharam a batalha, mas eles não ganharam a guerra, velho. Acho que é fácil derrubar aquelas Amazonas, bicho. Respeito o cara aqui, velho. Top 1 do Brasil, velho. Persegui o máximo aí. Que a gente consegue eliminar o exército inteiro deles. Vamos. Falta o general agora. Vamos lá. Boa. Boa.